A Prefeitura de Curitiba inaugurou hoje a programação de Natal deste ano. São várias apresentações e ações para o público espalhadas por toda a cidade. A repórter Ana Zampier, que está lá em Curitiba, está acompanhando o evento de lançamento e conta pra gente o que tanto Curitiba vai ter, Aninha, para esse Natal de 2023. Conta pra gente. Boa noite aí. Boa noite, Rafa. Você que nos acompanha é isso mesmo. Hoje, daqui a pouco, já começa o Natal de Curitiba. Pra muitas pessoas, Natal é só em dezembro, mas a Prefeitura mostra que aqui na capital do estado é diferente. Já em novembro a gente começa toda essa programação. Nós estamos aqui dentro do Memorial de Curitiba porque era pra começar às 19h30 um alto de Natal de São Francisco que daria abertura a todo esse movimento, essa programação. São cerca aí de 47 dias e mais de 100 atrações pra toda a população curitibana. e também pra muitos turistas que vêm até a cidade conferir o maior Natal de todo o nosso país, de todo o Brasil. Acontece que pelo cabelo vocês podem ver que caiu uma chuva por aqui. Ele ia começar ali na Praça Garibaldi e ir descendo em direção ao Largo da Ordem. É uma peça viva que vai ter no movimento. Os cantores iriam estar ali nos prédios históricos fazendo a cantata, muitas luzes, a banda também posicionada. E por conta da chuva, o pessoal teve que vir aqui pro Memorial. Vou pedir pro meu cinegrafista aí mostrando a movimentação. Foi uma chuva bem forte. Está chovendo nesse momento aqui na capital do estado. A gente vê a movimentação das crianças vestidas de capuchinhos de São Francisco de Assis. Porque esse é o tema desse primeiro alto de Natal. O tema, inclusive, deste Natal de Curitiba é o encontro de emoções, os sentimentos. E a gente consegue ver tudo isso, de fato, sendo celebrado já nesse primeiro dia. O espetáculo, ele celebra, inclusive, a primeira representação do presépio de Natal, criada por São Francisco de Assis há cerca de 800 anos. Então, a gente consegue ver o pessoal agora, de fato, se movimentando. Deve começar daqui a alguns minutos essa apresentação. Que, por conta do mau tempo, teve que vir aqui pra parte interna, teve que vir pro Memorial. A gente vai acompanhar tudo por aqui. E tem muitas atrações. São as praças, os parques, feirinhas. Enfim, o que não falta é atração. Então, acessar o site da Prefeitura pra conferir tudo até aí. Final de dezembro, temos muita coisa acontecendo aqui na capital do estado. Rafa? Vamos torcer pro tempo ajudar, né, Ana? Pra que o público possa acompanhar essas apresentações todas. E não atrapalhar toda a produção que a Prefeitura passa quase que o ano todo preparando pra essa época do ano. Obrigado, viu, Aninha? A gente confere, então, amanhã a reportagem completa dessa primeira apresentação do Natal de Curitiba. Bom trabalho aí pra vocês, viu?